Fala galera beleza aqui quem tá falando é o Arthur e esse aqui é um vídeo tutorial né do pela ComaSin01 e isso é um tutorial de porta pistomática né aquela porta simples tá um exemplo tá é isso aqui você entra digamos na sua casa sei lá qualquer lugar que seja e fecha e vice-versa essa é uma porta simples feita por pistons e redstone firmeza então isso aí galera bom eu tô aqui no modo criativo e eu vou mostrar como faz uma porta dessa tá é muito simples então o vídeo vai ser bem pequeno tá então tá vamos lá bom no tutorial nós vamos usar um bloco qualquer no caso vou usar tijolo redstone repeater lavanca né e o mais o mais objetivo né que vamos precisar o mais enfim vai ser o pistão tá bom vai ser o pistão stick pistão tá não vai ser aquele pistão simples que é aquele sem esse negocinho verde que tem aqui no canto aqui não é esse é isso aqui tá bom vamos lá primeiramente você faz aqui vamos dizer que aqui né eu quero dividir aqui eu quero fazer uma porta põe aqui dois pistons um em cima do outro assim deixa quatro espaços e põe o outro virado para dentro né claro pronto depois disso põe um bloco atrás desse desse pistão embaixo e desse daqui também põe uma redstone aqui em cima uma aqui embaixo e vai cavando até chegar dois blocos chegando aqui fazendo isso descendo aqui embaixo fazendo o outro né vai acompanhando ok bom chegou aqui embaixo agora vamos cavar para cá não pode deixar aqui porque senão porque senão ele vai fazer isso aqui ó ele vai pegar daqui então não vai ser legal tá enfim vai ficar bonitinho enfim vamos lá vamos ligar a redstone aqui fazer uma linha assim ó de redstone uma ligando a outra vai ficar isso aqui ok bom aí agora queremos meio que uma passagem para a alavanca aqui fazemos aqui fazemos aqui deixamos um bloco em cima e botamos a redstone baixo essa redstone vai dar energia para essa esse bloco que está em cima e vai passar para a alavanca vamos testar então é isso aí bom aí agora digamos né bom tá meio que pronta mas é meio que tem a parte do digamos aqui essa parte aqui é dentro da casa se você tá fechado você entrar na casa como você vai fechar ela né então vamos fazer uma outra alavanca ligando essa daqui bom fizemos aqui bom fizemos aqui aqui criamos um caminho também passamos ela e criamos mais um deixa bem pronto e fazemos isso aqui de redstone também deixando uma linha para cá e outra para lá e botamos a alavanca aqui também vai ficar isso aqui aí agora você vai usar um repeater para usar energia tá para caso não fosse for muito longe não da energia você vai ter certeza que com repeater vai ter então virado do meio para lá você põe um repeater em qualquer lugar e daqui para lá você põe virado para lá bom para lá por que porque se você tiver virado para lá ele vai fazer da esquerda a energia que vai vir daqui não vai conseguir passar para lá e só assim então é isso aí bom vamos testar vamos estamos fora da casa né tá assim fechado vamos abrir vamos passar e vamos fechar isso aí agora para a arma ficar feia fechar aqui vamos fechar tudo aqui de terra mesmo né aí bom lembrando que você não pode aqui ó no caso fechar aqui porque ele vai cortar a energia que passa para lá aqui para baixo tá vendo ó ele vai cortar a energia aqui não pode vai formar um quadrado reto assim dois quadradinhos aí com isso você pode fechar como eu fiz aí né vou fazer isso aqui ó bom aqui vai ser dois blocos na frente na questão claro para eu me empurrar esse bloco que não seja uma porta né Enfim, fechamos né, isso aqui tudo fechado, beleza, digamos que isso aqui está tudo pronto aqui, e bom, estamos fora de casa né, fechado, estamos fora de casa, vamos entrar, abrimos, passamos, fechamos, e é isso aí, é bem simples, bem rápido mesmo, e é isso aí cara, então valeu, esperem pelos próximos tutoriais e episódios né, de Minecraft, e bom, quem quiser essa textura, vai estar na descrição do vídeo, legal, eu coxei uma passageira de stone, vai estar a textura, vai estar aí na descrição do vídeo, e esse mapa aberto também, que serve para um mapa de testes né, Então é isso aí galera, amei a skin, é isso aí galera, então, é isso aí, valeu por assistirem, se gostou, clique em gostei, e favorite o vídeo, para ajudar na divulgação, e é isso aí, se inscrevam no canal, falou, até a próxima, e aguardem os próximos episódios e tutoriais de Minecraft, que é lá como assim agora.